Olá, tudo bem? Eu sou Murilo Manzano e nesse vídeo aqui eu quero te contar quais são os quatro papéis principais de um líder. E além disso, você vai saber, além dos quatro papéis que você já executa, quer você queira ou quer você não queira, se você é um líder, você já executa esses quatro papéis que eu vou te contar aqui, consciente ou inconscientemente, mas você executa. E além disso, eu vou te contar como você vai saber se você está indo bem ou se você está indo mal em cada um desses papéis. Na minha opinião, esses quatro papéis determinam os seus resultados na empresa e, como consequência, o seu resultado como um todo dentro do negócio. Então vamos lá, eu vou te contar aqui, vou te mostrar aqui um quadrante. Você está vendo aí na sua tela um quadrante, são quatro quadrantes aqui dos papéis do líder. Então você tem a flexibilidade e o controle e você tem o externo e o interno. Dentro aí desses quadrantes, você tem o papel do mentor, que está entre o interno e a flexibilidade. Você tem o papel do facilitador, que está entre a flexibilidade e o cenário externo. Você tem o papel do diretor, que está entre o cenário interno e o controle. E você tem, finalmente, o papel de produtor, que está entre o controle e o cenário externo. Então eu vou te contar primeiro aqui, cada um desses papéis, como que esses papéis funcionam. Você está, por exemplo, no papel de mentor. Qual que é o papel de mentor? Quando você está executando isso na sua liderança? Ora, o papel do mentor é, principalmente, fazer com que as pessoas se tornem melhores. Não só melhores como profissionais, mas melhores como seres humanos também. Nesse papel de mentor aqui, é quando você escuta ativamente as pessoas da sua equipe. É quando você, por exemplo, atende as solicitações legítimas que essas pessoas fazem. É quando você apoia essas pessoas, é quando você ajuda essas pessoas, por exemplo, no plano de desenvolvimento individual de cada uma delas. Esse aqui é o teu papel de mentor. Depois você tem, naquele quadrante, o papel de diretor. No papel de diretor, você, basicamente, vai planejar as metas, você vai analisar as métricas, se a sua equipe está no caminho, está na rota, se dentro daquele mês, vocês estão entregando aquilo que você tem como meta, ou o que a sua equipe tem como meta. Então, no papel de diretor, você está no papel mais de controle. Você planeja, você determina o que vai ser feito, você controla isso, você mensura isso. Você tem ali também o papel do facilitador. Qual que é o papel do facilitador? É o papel de engajar a equipe em busca de um objetivo. Então, você, nesse papel aqui de facilitador, você está motivando as pessoas, deixando claro para elas qual é o papel de cada uma. Você está deixando para elas ali o sentimento, por exemplo, de autonomia. Então, você entrega o que tem que ser feito como facilitador, visando aquele processo. Então, você tem uma meta, você analisa o processo que a sua equipe tem que fazer, você atribui o papel para cada um de maneira clara. Então, nesse papel aqui do facilitador, é o papel que você delega. Faz sentido? Você tem também o papel do produtor. Ora, qual que é o papel do produtor? O papel do produtor é claro que é gerar produtividade. Então, pensando nisso aqui, é quando você analisa o quanto cada um está inserido, o quanto cada um está comprometido. Você analisa aqui o nível de estresse de cada membro da equipe. Você faz, por exemplo, as pausas necessárias. Você gerencia o tempo, você faz ajustes, você ajusta a rota. Então, esse aqui é o papel do produtor. É quando ele está fazendo com que a equipe produza. Ele está se certificando que as pessoas estão fazendo o que tem que ser feito. Então, esses aqui são os quatro papéis que você, como líder, consciente ou inconscientemente, você está executando. Se você exerce hoje um cargo de liderança, do mais alto escalão ou menor escalão, você está fazendo isso hoje. E aí, eu vou te trazer aqui para o próximo passo. Está na hora de você saber esses quatro papéis, se você está indo bem ou não, se você está executando isso com maestria ou não. Então, eu vou te dar uma tabela aí, uma tabelinha para você acompanhar das características de quando você está bem em cada papel e quando você está mal. Então, vamos começar aí, está na sua tela nesse momento, pelo papel do mentor. Quando você tem uma característica positiva no seu papel de mentor, você causa um compromisso moral com a sua equipe e você promove o desenvolvimento humano. Agora, quando você está na zona negativa, a característica é permissividade extrema, ou seja, você deixa com que cada um trabalhe da maneira que quer e você deixa ali um individualismo descontrolado. Você começa a entender e você começa a perceber que a tua equipe está deixando de ser uma equipe e que cada um está trabalhando com si. Então, essa aqui é a zona negativa do seu papel de mentor. Agora, falando do facilitador, qual que é a zona positiva? Quais são as características positivas do facilitador? Quando você está na zona positiva, você está causando participação, você está causando abertura e você está causando discussão dentro da sua equipe no seu papel de facilitador. Agora, a zona negativa, as características é participação inadequada, ou seja, ou você participa demais daqueles processos que a sua equipe tem que fazer, ou você participa de menos. E discussão improdutiva. Você ouve as pessoas, você não conduz aquilo de uma maneira que traga solução, você conduz aquilo de uma maneira que torna improdutivo. Agora, vamos ali para o papel do produtor. As características da zona positiva, conquista de produtividade e impacto positivo na equipe. Agora, da zona negativa, esforço perpétuo, é uma exaustão humana. As pessoas o tempo todo trabalhando, buscando, e você não consegue gerenciar isso para trazer a energia delas de volta. Bom, agora vamos falar aqui do último papel, que é o papel de diretor. Quando você está na zona positiva, você promove direção, clareza de objetivos, e você promove planejamento. Quando você está na zona negativa, você tem uma regulamentação arbitrária, ou seja, é o famoso goela abaixo, faz porque eu estou mandando. E você tem dogmas cegos. Quando você está nesse papel de diretor, na zona negativa, você tem coisas que você não ouve. As pessoas te dizem, mas você tem aquilo que você acredita e você não ouve o que o seu subordinado está te dizendo. Aí você corre o risco de entrar nos dogmas cegos. Faz sentido para você? Então está aí, eu trouxe os quatro papéis principais para você trazer para a consciência. Se você trouxer para a consciência que você tem esses quatro papéis e você executar esses papéis seguindo essa tabela que eu te trouxe aqui, zona positiva, zona negativa, pode ter certeza de uma coisa. Como líder, você está fazendo um papel brilhante. Você está sendo um super-herói da liderança se você seguir esses quatro papéis de acordo com a tabela que eu te apresentei. Fez sentido isso para você? Se fizer sentido, deixe o seu comentário para que eu saiba os seus insights, os seus aprendizados. Aliás, quando você ensina, você aprende. Então ensine aqui para essa comunidade aquilo que você aprendeu nessa aula e com isso você retém 90% do conteúdo que você aprendeu aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Um forte abraço e nos vemos em breve.